Olá gente, continuando aqui meus vídeos e conversando com você, na cidade de Camoncim, mais uma vez analisando o cenário político e em relação a questão da desistência do doutor Ismael, que era o vice na chapa da Evaldete, não tá correto o que tá acontecendo lá. As bandeirolas, as bandeiras continuam, as fotos, tem gente que chama de Santinho, que dá o nome pra aquele de Santinho, enfim, tá lá, doutor Ismael, Evaldete, o que não pode, segundo a legislação. Então, eu acredito que a situação, os concorrentes da Evaldete devem estar tramitando aí com alguma petição na justiça, pra retirada dessa propaganda, porque é um direito deles, ou então talvez eles não vão se preocupar com isso, que tem outras coisas mais importantes. Mas não é certo. E quem vai ser o vice da Evaldete? O juiz eleitoral Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior, juiz da 32ª Zona Eleitoral de Camoncim, ele determinou, ele determinou que a coligação da candidata Evaldete Ferro retire, no prazo de 48 horas, as postagens na internet das redes sociais de responsabilidade deles, da coligação, sejam excluídas as postagens com menção que falem ou que mostrem o doutor Ismael como candidato a vice. Simplesmente por uma situação. Ele não é candidato a vice. Isso é uma questão de regra.